Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, né? Mostrar o nosso dia E hoje começando o dia feliz, né? Que a nossa última vaca que tinha pra parir, pariu E a gente vai mostrar pra vocês o que que é, eu também não vi ainda, tá? A gente sabe que é gérsei, viu? E também hoje tem recebido, aguardem aí pra vocês verem o nosso primeiro recebido da Caixa Postal E eu tô muito feliz, desde já eu quero agradecer a todos, tá bom? O número da Caixa Postal fica na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá? É uma fêmea, pessoal, que gracinha, gente Ela não tá querendo que chegue perto dela, não, ó Querendo ir embora, esconder a bezerrinha Graças a Deus pariu, livrou Aproveitar e dar uma olhada aqui na cerca que nós fizemos, né, Filipe? O Filipe veio comigo, ó Fala oi, pessoal Ó, as outras vacas tá aqui, pessoal, tranquilo Hoje nós vamos começar a passar elas nos piquetes de novo, sabe? Ai, tá Tá tranquilo a cerca Que a gente fez uma cerca ali, pessoal, ó Olha como aqui é bonito, olha Ó O ícaro tá ali, ó Eu queria tanto vir, mas Né, vaca de bezerro novo Não pode ficar É Brincando muito, não Que perigoso pegar, né Mas é isso Ela não tá querendo que chegue perto dela, não Nós vamos deixar ela quietinha Que ela Pariu Essa noite, né Mais tarde a gente leva ela no curral Pra dar uma ração E curar o umbiguinho da bezerra A gente coloca Umbigo cura Que chama Aí seca Rapidinho cai Olha que gracinha A gente tem mesmo É que agradecer, né Nós estamos muito satisfeitos Muito felizes É As nossas vacas, ó Boa de leite Ó Os bezerros aí Deitados Tranquilos Ó É isso aí Bom, gente Eu deixei a vaca lá atrás, ó Deixar ela quietinha Até mais tarde E vou tá mostrando aqui pra vocês Como é que tá o capim É Né O capim azul E a terra A terra que a gente Né Gradeou E Vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Aqui tá a terra Pessoal, ó É Vai vir um trator, tá Passar A grade Pra gente de novo Porque como vocês podem ver, ó Nasceu muito mato Tá A gente tá esperando Dar uma semana aí De sol Pra gente poder Dar outra gradeada E Pra começar a plantar, né Nós vamos plantar Mandioca Se der Nós vamos plantar Um pouquinho de feijão Né Vamos ver aí O que que a gente vai Fazer nessa terra E Mostrar pra vocês, ó Aqui é Um negócio de cheio do bar Hum Tem um negócio lá dentro d'água É Aham Tá Não trouxe Aí Ali tem O capim, né Tá bonito, ó Verdinho Ó Muito alto Já Daqui uns dias É Faz que mais uns dois meses, né A gente já vai ter que cortar ele Tem umas mandiocas Que o meu cunhado plantou Gente, eu vou jogar isso aqui Pelo menos pra muda, né Nós já tem mandioca, né Ícaro Gente, eu vou jogar ali, ó Ó Ó Ó Tá hidandado, você viu Ó, a água do lago tá suja, gente E Agora nós vamos tá indo pra dentro E eu vou tá Mostrando pra vocês O recebido Tá Olha a altura dos pés de mandioca Gente, vai que lado Ih Ó Tá barulado Pra pescar É Você tem pescado, né Nós tá precisando pescar umas tilapes Mostrar pro pessoal, né Cuidado com o choque Ó Aqui já tem uns pés de abóbora Pessoal, ó Ó Ó Já tem abobrinha Olha que gracinha Gente Oi Eu falei errado Hum Vão lá no Instagram Hum E comentem no vídeo de pescaria Hum Uma foto, né Uma foto de pescaria Então tá bom Porque aí ficou mais fácil Tá Mamãe vai for, viu Hum Ó Tem uma já grandinha, ó Aquela lá é uma Essa aqui é de outra, ó Você vai encostar no choque Tem mesmo Pode não Ontem você levou o pepino pra dentro, né Ícaro Põe a mão Isso aqui é elástico Elástico? O que que é elástico? Mãe Ele vai for É É Aqui é a horta da minha sogra Pessoal, ó É Aqui tá cheio de De abóbora Né, meninos? Pessoal, eu vou subir agora Eu ganhei um boné do ícara, ó Ó os meninos brincando Uai, que que é isso? Minha nossa senhora Levanta Tem cobra, menino Eu tô do lado Um pé de gilom Ai, meu Deus do céu Levanta daí, criatura Ícaro Ícaro O que que aconteceu? Conta pra nós Ô, Pipo O que que o Felipe fez com você? Eu fiz a mão em choque É mentira Aqui tem choque Ô, pessoal, você tá? Vocês tão vendo, né? Você não fica mal, não Aqui tem choque Eu fiz a mão em choque É? Aonde? Você caiu aqui Aí você caiu aqui? Deixa que você sacaço Ele me segurou Ah, tá Não é pra vocês verem, gente Eu tô caindo no chão Ai, ai Vamos lá que eu vou mostrar o recebido pra vocês Oi, gente Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com muita alegria Né? Compartilhar com vocês O nosso primeiro recebido da Caixa Postal E agradecer, né? A Rita de Cássia Rita, um grande beijo no seu coração Muito obrigada Eu tô muito feliz, né? Você me enviou as coisas que eu mais gosto, né? Amo mexer com planta Pessoal, olha aqui Que maravilha Quantas vieram E eu tô muito feliz Olha essa aqui Já veio flor Já chegou Aberta, ó Tô muito satisfeita Veio suculenta Bromelha Isso aqui que eu não sei o nome É... Cactus, ó É... Meio-dia, né? Berdoega Essa aqui deve ser berdoega, né? E diferente Essa aqui eu não tinha mesmo não, Rita Muito obrigada, viu? É... Cacto aqui, ó Um diferente Veio uma cebola, pessoal Olha aqui É... É... A minha sogra colocou na água Aí eu tô achando que esse aqui Não sei Mas... Acho que vai pegar, né? Então, assim Muitas, muitas, muitas Olha essa aqui Que gracinha Eu não tinha desse ainda Não... Acho que a maioria, né? Não tem Olha aqui Que gracinha Nem sei o que que é isso Parece babosa, né? Esse aqui Então, assim Compartilhar com vocês, né? Eu recebi uma coisa que eu Gosto muito Que é mexer com flores Com planta Adoro plantar, né? É... Como a gente mostrou No começo do vídeo Eu tô com umas batatas aqui Tá? A coisa mais linda Eu gosto, né? Disso Gosto de plantas Dentro de casa Né? E... A Rita Viu isso, né? Rita Muito obrigada Eu já tô indo plantar Tô indo lá pro lago É... Vou plantar lá em volta Né? E vou plantar as berdoegas Junto com as outras Quero desejar a todos vocês Muitas felicidades Muito obrigada Viu? É... E vamos aí Nessa semana Eu sei que tem mais surpresas Chegando aí Aguardem aí Que nós vamos mostrar pra vocês Tá bom? Grande abraço pra todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto